Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Ainda não está seguindo a gente no Twitter? Segue lá no Twitter, arroba Daniel Barros 38. Siga também no Instagram, veja só, lá no Instagram eu farei um sorteio na primeira semana de dezembro, tá bem? Então você seguiu o perfil, comentou a foto que está eu, meu pai e meu irmão, ela está em destaque no perfil do Instagram. Você já vai estar concorrendo a uma caneca como essa, tá certo? E uma camiseta do canal, tá bom? Lá tem fotos que eu usei a minha filha como modelo, então vocês podem ver lá. Gente, a notícia que eu estou trazendo aqui é uma notícia importantíssima e urgente. Ela saiu hoje de manhã na mídia americana, eu estava passando aqui, dando uma olhada nas notícias, acabei me deparando com isso, eu não ia gravar vídeos hoje, mas falei, olha, não tem como deixar de passar isso para o pessoal, porque é uma atualização muito importante do que anda ocorrendo no mundo. Todos que assistem aí meu canal sabem que eu gosto de analisar essa parte da geopolítica, desses movimentos militares e isso realmente é grave o que está acontecendo, tá bem? Então eu vou colocar aqui, primeiro aqui na tela, notícia do Renova Mídia, tá bem? Tá aqui, ó. Estados Unidos deslocam porta-aviões Nimitz no Golfo Pérsico. A embarcação está circulando uma passagem estratégica que o Irã ameaça bloquear constantemente, tá? O governo dos Estados Unidos deslocou recentemente o porta-aviões USS Nimitz na região do Golfo Pérsico. A movimentação acontece para compensar a retirada das tropas norte-americanas no Afeganistão, tá? Então você encontra essa notícia no Renova Mídia. Eu fiquei curioso, falei, olha, eu vou pesquisar e encontrei algo muito mais profundo, tá? Muito mais profundo no newmax.com, tá? Newsmax.com USS Nimitz para o Golfo enquanto a ameaça de guerra do Irã cresce, tá certo? Um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos voltou para a região do Golfo Pérsico, ele já tinha saído de lá. Voltou, mas uma porta-voz da Marinha disse no sábado que seu retorno não foi provocado por nenhuma ameaça, tá certo? Após a morte de um importante cientista nuclear do Irã. Nós tivemos aí a morte do, tá aqui o nome dele, ó, Moshem Frakizadeh, tá? Então esse cara aqui, ele foi morto, ninguém sabe ainda quem foi que cometeu o assassinato, mas o Irã já correu para cruzar Israel. Olha, foi Israel. Há indícios que sim, realmente tenha sido. Nós tivemos aí declaração do Benjamin Netanyahu que nem tudo que ele fez na semana passada ele poderia comentar. Então levanta sim suspeitas. E, lógico, isso é algo assim óbvio. O Irã vai retalhar. Ele vai fazer algo para retalhar. A dúvida que paira é o quê? O que ele vai fazer? Como que ele vai retalhar? Como vai ser essa retaliação? Antigamente, normalmente, eles fariam o quê? Atacar planos de Israel fora de Israel. No exterior. Hoje, a gente já fica na dúvida. Assim como o governo do Xi Jinping tem o Global Times como uma espécie de porta-voz, o Irã também tem um jornal que é como se fosse o porta-voz do governo. Então, geralmente, o que sai nesse jornal acontece. Tá bem? Depois eu vou voltar nessa notícia aqui do porta-aviões ainda, para vocês verem a capacidade que ele tem. Tá aqui ó. Jornal do Irã. Ataque a Raifa se Israel matasse cientista. Não é... A tradução tá assim, fica meio bagunçada, porque eu tô usando o Google Tradutor, tá? Então tá aqui ó. Um artigo de opinião publicado por um jornal iraniano de linha dura no domingo sugeriu que o Irã deveria atacar a cidade portuária israelense de Raifa. Se Israel matasse o cientista que fundou o programa nuclear militar da República Islâmica no início dos anos 2000. Embora o jornal linha dura Caixão há muito defenda uma retaliação agressiva para operações que visam o Irã, o artigo de opinião de domingo foi além, sugerindo que qualquer ataque seja realizado de uma forma que destrua instalações e também cause pesadas baixas humanas. Israel, suspeito de matar os cientistas nuclear iranianos na última década, não comentou sobre o assassinato descarado de Moshem Frakzadeh, uma emboscada de estilo militar na sexta-feira, nos arredores de Teheran. Supostamente viu um caminhão-bomba explodir e homens armados abriram fogo contra o cientista, matando-o e um guarda-costas. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos e Inspetores Nucleares da ONU disseram que o programa nuclear militar organizado por Frakzadeh que ele supervisionou foi encerrado em 2003. Mas as suspeitas israelenses sobre o programa atômico de Teheran e seu envolvimento nunca cessaram. Autoridades iranianas culparam Israel pelo ataque de sexta-feira, levantando o espectro de novas tensões que poderiam engolfar a região, incluindo tropas americanas estacionadas no Golfo Pérsico, além e além durante as semanas restantes do presidente Donald Trump no cargo. Gente, veja só, esse jornal é uma espécie de porta-voz do regime totalitário iraniano, assim como a China tem o seu, que é o Global Times. Aconselho quem não tem esse hábito de ler, leiam esses jornais. Lá você encontra informações importantíssimas sobre esses regimes e sobre suas movimentações e o que eles pretendem. Um ataque à Raifa seria algo que escalaria para uma guerra generalizada. Tudo bem, Israel tem o seu sistema de defesa antiaéreo, o Iron Dome, que é, acho que o mais avançado do mundo. É um sistema, assim, muito, muito bom. Inclusive, Israel está exportando o Iron Dome para os Estados Unidos. Então, vocês têm uma ideia da eficiência que é esse sistema. Mas, um ataque ali em Raifa, provavelmente, o Iron Dome não seria suficiente para conter todos os mísseis. Por quê? Eles, além de estarem pretendendo atacar com as forças iranianas, mísseis de médio alcance, eles também estarão utilizando o Hezbollah. Ali no sub do Líbano, que é pertinho. Então, fica um alerta muito importante aí. Nós podemos ter uma escalada nos próximos dias para uma violenta batalha entre esses dois países. Um sangrento conflito. E isso envolveria toda a região. Porque o Irã não tem desavenças apenas com Israel. O Irã tem desavenças com a Arábia Saudita. Tem desavenças com os Emirados Árabes Unidos. Tem desavença com todos os árabes ali em volta. São poucos os que têm amizade com o Irã. Porque o Irã, ele quer ser a potência regional. Ele quer dominar ali a região de qualquer modo. Por isso, ele está aliado à China e Turquia, além da Rússia, na questão da guerra civil da CIA. E na geopolítica ali, tentando aumentar a sua influência. Tá certo? São, assim, países que têm um perfil autoritário, totalitário. Nós temos a Turquia que, recentemente, recentemente esteve reivindicando Jerusalém como uma cidade sua. E suprimindo os outros países, dizendo que os países dali da região, que estavam com a bandeira, mas aquela bandeira já foi turca. Então, ele está dizendo que, olha, eu estou querendo reavivar o Império Otomano. Ele está remetendo à época do Império Otomano. Então, fica aí o nosso alerta. Não vou me alongar demais nesse vídeo. Mas, não sou só eu que estou falando. Eu separei também aqui, olha, um oficial aqui da Marinha, o McHaven. Irã terá que retalhar pela morte do cientista do programa nuclear. O almirante aposentado da Marinha, William McHaven, que dirigiu o ataque que matou Osama Bin Laden, disse no domingo que o Irã terá de retalhar pela morte de um importante cientista ligado ao seu programa nuclear. Tá certo? Não sou só eu que estou enxergando isso. Em uma entrevista à ABC News, disse o Ike McHaven, disse, o maior problema é quem vai dar um passo em falso. Por quê? A retaliação não está só ali, está entre Israel e Estados Unidos. O Irã vai retalhar. Como ele está dizendo, isso é fato. Mas a questão é, quem ele vai retalhar? Tá bem? Quem ele vai retalhar? Então, fica aí o alerta. Não sou só eu. Está aqui uma pessoa especializada aí, que serviu uma vida inteira na Marinha dos Estados Unidos. Tá bem? Ele conhece. Ele é um almirante, comandante da Marinha. Então, ele sabe que vai acontecer algo. Ele só não sabe precisar o que vai acontecer, onde vai acontecer. Mas, com os indícios, fica aí forte que o Irã pode sim atacar a cidade de Haifa, a cidade portuária de Haifa. Ele vai querer o quê? Atacar a infraestrutura do Estado israelense. É importantíssimo que a gente esteja de olho, porque isso pode sim gerar um conflito muito grande na região. Tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.